Nasci durante o reinado de Pedro II, o magnânimo, em um Brasil bem diferente do atual. Nasci no Império do Brasil, durante os terríveis tempos da escravidão que já durava quase 300 anos, um período cruel e desumano que mesmo hoje, passados mais de 130 anos da abolição, suas consequências ainda são perceptíveis. A pobreza, violência e a discriminação que afetam os negros no Brasil são um reflexo direto de um país que normalizou o preconceito contra esse grupo e o deixou à margem da sociedade. Sou filho de mãe preta, escravizada pelo meu próprio pai, um padre. Minha mãe veio de terras do Gana na África, da região de Elmina que foi colonizada pelos portugueses em 1482 e depois pelos holandeses, e de lá vieram muitos dos meus irmãos. Mamãe levava o sobrenome de sua antiga proprietária, dona Emerenciana Ribeiro do Espírito Santo, que levava a religião em seu nome, mas que sem dó e nem piedade vendeu a minha mãe aos 14 anos de idade para papai, um padre. Depois de violentada minha mãe logo engravidou aos 15 anos de idade. Nasci do Passo Paroquial de Campos, ao lado da Igreja da Matriz no dia 9 de outubro de 1853. Mesmo livre, vivi como mais um dos escravos de papai em sua fazenda na Lagoa de Cima. Aos 14 anos de idade, foi para o Rio de Janeiro trabalhar como pedreiro na Santa Casa de Misericórdia. De lá fui trabalhar na Casa de Saúde do Dr. Batista Santos, onde aprendi a gostar de cuidar de gente e o que me levou a estudar farmácia na Faculdade de Medicina da Capital Imperial. Mas eu gostava mesmo era de escrever, e logo fui trabalhar em jornais, fundei jornais, ganhei bastante dinheiro com isso, cuidei de minha mãe idosa, lutei pela liberdade de meus irmãos e fui chamado de o tigre da abolição. Fui o vereador mais votado do Rio de Janeiro, e tive grandes amigos republicanos como Rodolfo Dantas, Rui Barbosa, Campos Salles e Prudente de Moraes. Virei republicano pela pressão deles, mas acreditava na Redentora como futura imperatriz do Brasil, me rendi a sua alteza imperial pelo feito de libertar meus irmãos. Às 18 horas do dia 15 de novembro de 1889 proclamei a República do Brasil enquanto o Marechal Deodoro da Fonseca titubeava sobre a mudança de regime. Fui um dos primeiros brasileiros a possuir um carro particular importado da Europa e o primeiro a sofrer um acidente com ele. Lutei muito, mas nenhuma de minhas lutas poderia ser comparada a maior de todas, a minha paixão por Bibi. Durante os tempos de estudante passei por muitas dificuldades mas também ganhei muitos amigos, entre eles João Pacheco Vila Nova que acabou me convidando para morar em sua casa, com seus pais e trabalhando como instrutor dos irmãos menores de João. Ali conheci Maria Iniqueta. Bibi para as amigas, era filha do capitão Emiliano Rosa de Sena, um dos muitos amigos frequentadores do clube republicano de São Cristóvão. Nos apaixonamos, foi inevitável e por muitos anos, Bibi e eu trocamos cartas secretas de amor, um amor impossível, tinha-o 10 anos a mais do que aquela menina loira dos olhos azuis. Esperei Bibi completar seus 17 anos, eu já tinha os meus 28, e pedi ao meu amigo Ferreira de Araújo para ir à casa de Bibi em meu nome e pedir a sua mão em casamento para o capitão Sena. A resposta foi sim, e no dia 15 de janeiro de 1881 celebramos o nosso matrimônio. Mas não durou muito para que chegassem as duras críticas dos inimigos e o jornal O Corsário logo publicou. Casou-se o preto cínico da Gazeta, e está muito ancho com a lança que meteu em África. Em África não e aí é que está o mal. Mas com quem foi casar o imaculado apóstolo protetor dos negros? Procurou, por ventura, fazer a felicidade de uma pretinha sua aparenta. Escolheu alguma dona de sua própria raça. De poupa planturosa e catinguenta a valer. Pois não. Nessa não caiu o nosso moleque. Isso é bom para tolos, para os boçais parceiros, não para os quilombolas da grande imprensa moralizadora da corte. Não para o espertalhão jornalista ganhador. O negrinho quis por força moça bonita, dengosa e branca. O fato é que alcançou o desideratum à medida de seus mais atrevidos sonhos. Não ligamos, o jornalista de O Corsário era um radicaloide, a única qualidade que tinha era de ser abolicionista e republicano. A campanha continuou. Para muitos abolicionistas e republicanos o fato de um mulato estar casado com uma loira era uma afronta. Veja só, os mesmos que lutavam pela abolição e pela república não aceitavam o meu casamento com Bibi. Mas pouco me importava. Já tinha Bibi em meu coração e continuava na minha luta pela abolição e pela república federal. A perseguição foi tanta que aos seis meses de casado perdi o meu emprego, não tinha mais condições de dar todo o luxo e o conforto do qual Bibi estava acostumada no bairro imperial de São Cristóvão. Naquele mesmo mês falecia Ferreira de Menezes, um amigo, jornalista, abolicionista e mulato como eu que dirigia a Gazeta da Tarde. O restante do grupo que trabalhava na Gazeta ficou completamente desinteressado em continuar a luta abolicionista. Foi quando comecei a sonhar em comprar a Gazeta. Mas como? Não tinha dinheiro algum. Foi quando resolvi a pedir emprestado ao meu sogro. Deixei meu orgulho de lado e recebi uma resposta positiva. Com 15 mil pontos de réis emprestados pelo meu sogro e mais um pouco de outros amigos consegui comprar o jornal e pagar todas as suas dívidas. As coisas melhoraram muito. Tive a oportunidade de ir com Bibi para a Europa. Fui a Lisboa para consultar documentos para o meu novo romance, Pedro Espanhol. Conheci Paris e fui apresentado ao Vitor Hugo e consegui reunir mais de 30 pessoas importantes do mundo inteiro para seguir com a minha luta pela abolição no Brasil. Conseguimos a abolição e um ano depois a sonhada república. Na república o inacreditável aconteceu. Foi preso e deportado para o Amazonas. Dias depois chegaria a triste notícia de que Bibi o perderia no parto. Nosso outro filho Maceu também era uma criança extremadamente frágil. O nosso filho Zeca completou seus estudos em Paris. Dei tudo aos meus filhos e a minha querida Bibi. Em Paris comprei o primeiro carro que circulou pelas ruas do Rio de Janeiro. Que orgulho! Eram tempos de ouro e a felicidade reinava em nosso lar. No final de minha vida, afundado em dívidas tive que vender tudo o que tinha, e não ganhava o suficiente para sustentar a Bibi e aos meninos. Consegui um trabalho no país, e escrevi inclusive um artigo sobre a vitória russa contra seus reinantes, o artigo se chamava Ave Rússia. Aquele seria o meu último trabalho, era o ano de 1905. Depois de entregar o artigo conversei com minha amada Bibi, foi para o escritório escrever mais um pouco quando me senti mal. Corri para a sala onde estavam Zeca e Bibi, tinha sangue por todos os lados, fui atacado pela tuberculose. Naquele dia parti para outro plano deixando a minha família apenas com 12 mil réis que trazia no bolso. Os despojos do grande tribuno e jornalista José do Patrocínio e de sua esposa Maria Henriqueta, são levados do cemitério São Francisco Xavier para a Assembleia Legislativa da Guanabara, com acompanhamento e presença de altas autoridades civis e militares. A marinha de guerra transporta os restos mortais para Niterói, onde se realizam homenagens na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. A seguir, o exército os conduz em cortejo até Campos, terra natal do grande abolicionista. O vice-presidente da república, general Adalberto Pereira dos Santos, compareceu à solenidade na Casa da Cultura do município Fluminense. O panteão dos heróis e campos será o abrigo definitivo dos despojos do ilustre casal.